Hoje se concretiza um sonho que sonhei por todos os tomazinenses, a inauguração do Parque Antônio José do Nascimento, o Parque do Trevo. Eu tenho a convicção de que o turismo é o canal de avanço do nosso município. Turismo para gerar emprego e fomentar a renda. Turismo para beneficiar toda a população tomazinense, dos moradores da zona urbana aos moradores da zona rural. É atrativo turístico, é chamariz para turistas e por consequência investidores. Hoje eu vejo aqui que é um momento especial de compartilhamento, de muita alegria, de muita fé e de muita esperança. De poder ter aqui um investimento, para poder compartilhar a alegria com todos os tomazinenses. Tomazinenses, aproveitem e cuidem desse parque, porque ele foi feito por vocês, para vocês, com o dinheiro de vocês.